A festa começou na arquibancada do Mineirão. As torcidas de Atlético e Cruzeiro abriram espaço para os craques da música brasileira. Samuel e Henrique do Skank estavam à vontade na Galera Azul. E o baixista Lelo Zanetti comandou a massa atleticana. Depois, artistas e ex-jogadores fizeram uma partida de futebol. A noite depois do clássico, a gravação do videoclipe continuou. A rapaziada do Skank se despediu feliz da vida. Música tem que se misturar com o futebol. Afinal de contas, são duas coisas muito populares, fazem parte da cultura do brasileiro. E foi uma coisa maravilhosa ver a massa aqui de baixo, sentir a galera gritando. E acho que tem tudo para ser... isso tudo vai sair no clipe. Tem tudo para ser um belíssimo clipe, uma grande homenagem àqueles que são responsáveis pela nossa paixão pelo futebol, que são o Atlético e Cruzeiro. Oh, bola na trave, não altera o placar. Bola na área, cheira em quem pra cabecear. Bola na rede pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Com o Atlético dando mole, Ademir atrasou mal e Reinaldo perdeu uma ótima chance. Resposta do galo. Leandro chutou de longe e Arley defendeu. Falta para o Atlético. Vitor soltou uma bomba por cima da trave. Escanteio agora a favor do Cruzeiro. Donizete levantou e Célio Lúcio chegou de cabeça. Vitor de novo com o Atlético no ataque. Outro tiro. Arley defendeu na primeira e depois se atirou nos pés de Euler. E de tanto tentar, Vitor finalmente marcou numa cobrança de falta. Um canhão no canto direito. Galo 1 a 0. Mas três minutos depois o Cruzeiro empatou. Donizete recebeu um lançamento de Alex. Ficou frente a frente com o Tafarel e rolou para Reinaldo fazer. Um a 1. No segundo tempo o Cruzeiro teve a primeira chance. Donizete levantou para a área e Clayson desviou de cabeça. No contra-ataque Euler tentou marcar um golaço por cobertura. De novo o Atlético na pressão. Chute de Doriva com perigo. Já Evair que estreava em partidas oficiais não estava com boa pontaria nem em cobrança de falta. Vitor bateu falta para a área. Cairo se atrapalhou e Arley fez boa defesa. Mais uma falta. Vitor levantou e de cabeça Evair jogou fora. Por jogo violento, Léo e Vitor foram expulsos no meio do segundo tempo. No finalzinho cada time teve mais uma chance para marcar. Mas da Silva perdeu pelo Cruzeiro. E Ademir... E Ademir...